Na volta de Porto de Galinhas para Aracaju, nós pernoitamos em Japaratinga e aí fomos acompanhar aí o dia amanhecendo na praia e mostrar tudinho pra vocês Sejam bem-vindos, fiquem até o final Tchau Tchau Pessoal, essa é a praia de Japaratinga Aqui em Alagoas Seis e meia da manhã Ainda não tem ninguém A maré está alta E ela deve ser muito mais bonita ainda com a maré baixa A maré está alta A maré está alta A maré está alta Então, vocês estão conhecendo a praia de Japaratinga sem o movimento das pessoas Sem os bares abertos Estão conhecendo apenas a beleza natural do lugar Mas sem aquela vibe E aquela energia Que o movimento das pessoas provoca Mas a gente está aqui Antes do café da manhã Antes do café da manhã da pousada Resolvemos vir caminhar na praia ponta a ponta E estamos aqui curtindo esse momento Essa sujeirinha que o mar traz As algas A maré está alta 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 É a real É muito boa A maré está alta Pessoal, nós estamos na AL101 É uma rota alternativa para quem sai de Japaratinga E esse aqui é um mirante que dá a vista para a praia de Japaratinga Olha que coisa linda, gente Ali está a praia de Japaratinga, né? Que eu filmei mais cedo para vocês Aí tem esse mirante aqui com essa vista incrível Aí aqui tem umas lojinhas Lanchonete Tem uns chaléis ali do outro lado Esse lugar lindo aqui Lanchonete 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 Pessoal, saindo de Japaratinga para São Miguel dos Milagres, existem duas opções Você pode ir pela BR-101 e você pode ir pela AL-101 Que é aqui onde nós estamos na Rota Ecológica dos Milagres Sendo que aqui você vai pegar essa balsazinha pra atravessar E aí, às vezes, pode acontecer de ter uma fila, tá? Hoje é uma segunda-feira e mesmo assim tem uma filazinha E a balsa é pequena, não cabem muitos carros Mas tem uma vista bonita na travessia E aí você vê se vale a pena ou não, tá? Você vai ver as imagens da travessia e você decide por onde seguir Turned around and waved goodbye And now it's me alone It's just an empty home That's on an empty street In a town that always sleeps And a blind man in the darkness knows no difference But I have grown accustomed to the colors that you bring I check the dial tone On the telephone But when I try to speak A reception gets a week I took an hour's drive Into the countryside The sky was bright and clear Aqui estamos chegando em São Miguel dos Milagres E aí você trabalhou com meurise E aí a bar frame E aí flores E aí 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 É I was happy by myself Long ago It was me and no one else Long ago When I saw your face I got a photograph Beneath a sheet of glass Inside a cherry frame But it is never quite the same It's just a day Deserve ecológico dos Minguezais Pessoal, nós estamos a 2,5 km da Praia do Cunga A Praia do Cunga é uma praia particular Então você paga o acesso É uma praia bem completa Dentro dela você tem várias opções de lazer Nós estamos só de passagem Então não vou mostrar pra vocês Não vai ser dessa vez Mas tem várias opções de lazer Corre, quadriciclos Boat para motor Vão dentro Banana boat Inúmeros passeios Eu vou dar uma paradinha agora no Mirante do Cunga Só pra gente apreciar a vista Na praia Na praia Dos coqueirais Na verdade Tem os coqueirais Que é da fazenda do... Fazenda do Cunga Que é uma fazenda também particular É uma praia que vale a pena vir pra passar o dia Porque realmente é um lugar bem bonito Um dos paraísos aí de Alagoas Fica a dica aí pra vocês Não está longe Pra quem está hospedado em Maceió Não chega nem a 30 quilômetros Né? Agora é uma região que não tem onde se hospedar Então você pode optar por se hospedar Na praia do Francês Que é em Marechal Deodoro Que também é outra praia linda Tá bem pertinho daqui Então Se você está em Maceió também Dá pra você vir conhecer as duas praias no mesmo dia Tá ali o Mirante, amor É Aqui está a entrada da praia do Cunga Fica lá onde fica o Mirante Você tem o acesso E você tem a opção de vir só no Mirante Que é o que nós vamos fazer agora Paga-se Você chegou Destino está à sua esquerda Chegamos Então tá aqui, ó Você tem aqui a entrada da praia E você tem aqui o Mirante Pode parar aqui em qualquer lugar, amor Sobe ali, eu acho Aqui é o estacionamento A gente tem aqui em Maceió 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti